O nosso companheiro Haddad foi para o segundo turno, portanto nós teremos uma parceria muito forte aqui. Será efetivamente, São Paulo será um grande palco de um confronto, sabe, nacional e estadual. Sabe, é um confronto de ideias, é um confronto programático, é um confronto de proposta para a sociedade. E eu estou disposto, sabe, a fazer tudo que for possível, Haddad, eu tenho certeza que nós dois juntos vamos ganhar São Paulo e vamos ganhar o Brasil.